Estamos na videoaula 736, montagem do dispositivo de apoio Autodesk Fusion. O projeto completo, verá aulas 732 a 737. Na aula 737 faremos a animação do nosso dispositivo. Videoaula 736, montagem do dispositivo de apoio com regulagem. Aqui está a nossa montagem em 2D. Vamos aqui em novo projeto. Agora eu vou salvar. Primeiro vamos aqui na pasta. Já estou aqui na pasta. Vou salvar. Montagem 1, por exemplo. Ele vai salvar aqui na nossa pasta. Salvar. Já está criando aqui a nossa montagem. Por enquanto, aqui estamos no ambiente de modelamento. A partir do momento que eu trouxer uma peça aqui para dentro, vai virar o ambiente de montagem. Podemos também inserir por aqui. É um novo atalho. Eu vou selecionar o corpo com o botão esquerdo pressionado, clique aqui no corpo, arraste e solte. Eu acho também bem prático por aqui. Ele já vai fixar aqui. Aparece uma âncora. Ele já está fixado. Eu vou dar ok. Não mexe mais. Agora vamos trazer a bucha base. Eu vou puxar aqui, segurando o botão esquerdo pressionado. Vou dar ok. Vamos em montagem. Junta. Aqui está junta rígida. É o que eu preciso. Vou selecionar esta aresta. Ele pega a aresta e o centro. Muito bacana. E vou selecionar esta aresta. Aqui é uma montagem simples. Vou dar ok. Já está aqui a bucha de apoio do nosso dispositivo. Vamos trazer agora o eixo roscado. Selecione com o botão esquerdo pressionado e solte aqui na tela. Vamos puxar aqui. E vou dar ok. Em montagem ou digite a letra J. Vou selecionar aqui. Vou selecionar aqui. Aqui eu vou puxar 20 milímetros. E vou dar ok. Vamos trazer agora o manipulo. Puxa e solte. Muito bacana. Ele já encaixa, mas ele está solto. Vamos aqui em montagem. Junta. Junta fixa. Selecione o meio aqui. Eu vou pegar aqui. Sem problemas. Agora aqui eu ajusto. Vou puxando aqui. Menos 15. Ok. Aqui você desativa as juntas aqui no olhinho. Aqui tudo junta rígida. Só animação que eu vou alterar depois na próxima videoaula. Aí vem aqui. Arrasto. Me solto. Ele está aqui dentro. Aqui também é simples. Porque eu sei que o centro dessa esfera é o mesmo centro que este encosto. Eu vou fechar aqui agora. Junta. Junta rígida. Vou pegar esta aresta e este centro. E podemos pegar também aqui. Peguei o lugar errado. Novamente. Junta. Selecione esta aresta. Na realidade é esta aresta que eu vou selecionar. Eu vou dar o que? Ele fica encaixado aí, né? Como ele vai ser. Ele vai atuar na vertical. Então não vai soltar, né? Fica apoiado. E aqui está a nossa montagem. Tudo conjunta rígida. E na próxima aula faremos a animação. É um dispositivo simples para treinarmos, principalmente para as pessoas iniciantes no Fusion. E também aos alunos iniciantes. Vamos aqui. Análise de corte. Selecione aqui, por exemplo. Dê ok. Este corte, ele fica salvo aqui na árvore. Aqui no histórico. Aqui você ativa ou desativa o corte. É muito bacana. Estas alternativas do Fusion. Está apoiado aqui. Aqui. É muito bacana que quando você faz um corte, ele já aplica cores automaticamente. E aqui está a montagem do nosso dispositivo de apoio com regulagem. Você pode ir girando aqui a rosca. Girando com manipulo para cima e para baixo. Tipo de um macaquinho de apoio, né? Também é conhecido como macaco. E aqui está o nosso projeto finalizado aqui no software Autodesk Fusion. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, por favor, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer o aluno pela sugestão desta videoaula. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula na animação do nosso dispositivo aqui de apoio. E aí E aí E aí Obrigado.